Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar? Eu estou aqui limpando, arrumando a casa de oração, a casa de Deus, para o culto da noite, de hoje quarta-feira, o estudo da palavra, a busca do preenchimento, o enchimento com o Espírito Santo, e eu me lembrei daquela passagem que se encontra em 2 Reis capítulo 20, eu vou deixar esse texto aqui abaixo, em nossos grupos, ou então no Instagram, no Facebook, ou até mesmo no canal no Youtube, que diz que Deus mandou o profeta Isaías falar para o rei Ezequias, para que ele arrumasse a sua casa, porque ele iria morrer, aí eu fiquei pensando, se Deus mandou o profeta Isaías falar com o rei Ezequias, para arrumar a sua casa, porque ele iria morrer, imagine nós, que estamos vivos, que pretendemos permanecer, até a nossa partida, ou até a vinda de Jesus, se não temos que arrumar a nossa casa, a nossa vida, hoje são dia 1º de dezembro de 2021, estamos aí, há cerca de 31 dias ou 30 dias, para terminar o ano de 2021, eu quero te fazer uma pergunta, quem sabe foi Deus que me parou aqui, em meio a arrumação, a limpeza aqui da casa dele, da casa de oração, para o culto de hoje, para que eu lhe falasse isso, ei, como é que está a sua casa? como é que está a sua família? Seu casamento? Seus filhos? Suas finanças? Sua saúde? como é que está a sua vida com Ele, com o Criador? Com Deus? Aproveita, esses 30 últimos dias do ano, para arrumar a casa, para arrumar a vida, para não se iludir e achar que aquela história de feliz ano novo, acontece, porque é uma ilusão, quem faz o ano somos nós, para que você venha preparar o ano que você quer ter, nesses 30 últimos dias desse ano, pense nisso, arruma a tua casa, arruma a tua vida, a verdade é pessoal, que muitos têm vivido com a vida desorganizada, em várias áreas da sua vida, e principalmente, no que diz respeito ao seu relacionamento com o Criador, com Deus, pense nisso, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe a todos os que creem, e se me vê, através desse vídeo, em qualquer outro ano, época, arruma a tua vida também, arruma a tua casa, sempre é tempo de fazer isso, tá certo? Quem não é inscrito ou inscrito ainda no meu canal, se inscreva aqui abaixo, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, dá o like aí, que ajuda muito o robô do YouTube, indicar esse vídeo para mais pessoas, sugerir esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, faça um comentário aqui abaixo, comenta aqui abaixo o que você achou a respeito disso. E aí